Mookie? 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 E aí E agora tenho que falar com um vídeo Eu estou falando com a picture Mas o time do eu, um dia em minha vida Até a dia sem atifar Adelante não vai viver? Eu tenho aqui pelo menos mais eu tenho que viver Mesmo quando está no meu nome, está aqui o cupona Eu tenho sido um pelo mali A não sou uma pessoa quesiam Quanto é vai pra ficar se mais Quanto é uma coisa no estiver Deuta para fazer o meu nome Ela é verdadeira Tama que dizer que eu não estou perdendo Para um nome agora Eu tenho uma coisa mais Compreendente Eu tenho um amor por favor E por isso ainda eu tenho Só é uma coisa Dorache pusha, amesha nijazi ya mashash kwa bahasha Eat, smoke, sleep, repeat, smoke, eat, sleep, repeat Yosa sanda o routine yangu ya daily, yosa sanda o moda so parandi yangu Ey, tangu, ey, niache kuchoma zile nyaru zarusha Zangu zimekua, zangu 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 zimezimezimekua Shashamani, namashuksha, shashamani, namashuksha, shashamani, namashuksha Ey, vilemi uchoma, vilemi uchoma, hiyo mbishare ni picturesque Vilemi uchoma, vilemi uchoma, hiyo mbishare ni picturesque Shashamani, namashuksha, shashamani, namashuksha Ey, vilemi uchoma, vilemi uchoma, hiyo mbishare ni picturesque Shashamani, namashuksha, shashamani, namashuksha Wejua, vilemi uchoma, vilemi uchoma, hiyo mbishare ni picturesque Hakunanga suara, mbaka makoko na tire lakini ya unanaro Kikosa kikaka, unezo jipato na guara mshale kwa chuma ya rally Ey, vilemi uchoma, vilemi uchoma, hiyo mbishare ni picturesque Vilemi upika, afta nimechomo, tadhani yo pishori ni yaketa resque Kikuja ni kustak, hiyo tati task, leo mi, ni kuna ndomu na indo Mikija ni kuseta, kuna jagun test, silo za isi yolo ni kaza ngu brain cells Utachikanganya hapo, hukingangana, hatuwezi fanana, jomi uko bananas No monkey business, yonoju manje, eta minyozi najua vilemi uchoma Nikifu kuzanjami uchanganya malaji, kitoeo chambazi kikiwa na viyazi Miwa na kipende na chapati na mandazi, na vilemi bugia ni kamani kudoea Sazile nakanga, mayai miutia, nyanyani adania, nitabia nimezoea Na yu hapo sasa ndao testimoni angu ya shash, namashash, 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 namashash Shashamani, namashash, 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 namashash Ey, vilemi uchoma, vilemi uchoma, yon bishareni, picturesque Vilemi uchoma, vilemi uchoma, yon bishareni, picturesque Shashamani, namashash, shashamani, namashash, yey, vilemi uchoma, vilemi uchoma Yon bishareni, picturesque, shashamani, namashash, shashamani, namashash, namashash, Wejiwa, vilemi uchoma, vilemi uchoma, yon bishareni, picturesque Má, 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 on the track Má, má, beats on the track Má, 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 má 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 má